Música Eu continuo pensando que a melhor pesquisa é o voto na urna. Eu estou respeitando todo mundo, mas eu acho que existe um exagero nas possibilidades que estão aí que não levam em consideração, às vezes, todas as situações. Cada um pesquise o seu coração, olhe bem o que é e que tenha confiança de que nós estamos lutando para modificar o Rio Grande do Sul. E não é agora a hora de não construir a esperança. Música Música